Boa tarde pessoal, meu nome é Lígia, vou fazer a mediação da conversa das duas pós-doutoras aqui, pós-doutora ainda, pós-doutora já, vou apresentar elas e aí a gente vai manter a ordem que está divulgada, primeiro fala a Ieda, depois a Larissa. Eu queria bastante agradecer o convite, a comissão e o seminário que está organizando, estou de certa forma aqui representando essa comissão, talvez eu seja a mais velha entre eles, já organizei o seminário passado e estou para o fim do doutorado, então de certa forma estou representando o grupo aqui que trabalha para esse seminário acontecer. Então vamos lá, acho que talvez vocês já conheçam, mas acho que vale a pena, como a gente tem duas pessoas que estão em outra fase do nosso pós-graduação, que a gente talvez não conviva tanto nos corredores, não sei, acho que vale a pena apresentar um pouquinho. A Ieda Liebenstein é pesquisadora de pós-doutorado na Biblioteca Brasiliana, ela é doutora em literatura brasileira aqui pela FEFELESTE, já fez um pós-doutorado pelo IEB, sobre correspondência do Brasileiro Ramos e tem um livro publicado sobre isso. Larissa Costa da Mata é doutora em teoria literária pela Universidade Federal de Santa Catarina e faz atualmente pós-doutorado pelo programa de literatura brasileira na FEFELESTE. Então podemos falar, 20 minutos cada uma, depois a gente abre para perguntas. Boa tarde a todos, agradeço ao Ivan, aos professores de literatura brasileira o convite de participar do seminário e também aos alunos da pós-graduação, organizadores do evento, em especial ao Vanderlei, ao Eduardo e à Lígia aqui presente. O título do meu trabalho é Pupilas Cavas, Machado de Assis e seus leitores e escritores no século XX. Em geral, penso em títulos assim, que combinem uma imagem, Pupilas Cavas, neste caso, e uma parte mais descritiva, objetiva, aqui o subtítulo Machado de Assis e seus leitores e escritores no século XX. Logo mais vou comentar um pouco sobre títulos, mas antes eu queria dizer o seguinte, fiquei pensando que minha fala hoje seria mais descritiva, afinal é uma apresentação de um trabalho ainda em andamento. Por outro lado, considerei que para ter alguma graça, eu precisava trazer um trecho do Machado de Assis para vocês. Então, a primeira parte da minha fala será mais descritiva, depois, como vou ler uma passagem do Machado, será mais analítica e interessante. Eu começo sublinhando que é um trabalho em andamento e que estou fazendo junto com o professor Helio de Seixas Guimarães, de literatura brasileira e estudioso de Machado de Assis. Esse trabalho está articulado com o livro Machado de Assis, o escritor que nos lê, que resultou da tese de livro docência do Helio e que será lançado justamente hoje. Então, eu aproveito para reforçar o convite para vocês para o lançamento, que será na Livraria da Vila, da Fradique Coutinho, hoje à noite. Então, o objetivo do meu trabalho de pós-doutorado é localizar, reunir, estudar e divulgar artigos de escritores brasileiros do século XX, centrados na obra de Machado de Assis. Um dos resultados pretendidos será, junto com o Hebe, a publicação de uma seleção desses artigos. E também uma exposição da Machadiana, presente aqui na Biblioteca Brasileira Guit e José Mindlin. Os acervos de base da minha pesquisa são os da BBM, da Biblioteca Brasiliana, da Fundação Casa de Rui Barbosa, do Rio de Janeiro, da Biblioteca Nacional, do Ihebe e da Biblioteca Floresta Fernandes. Como eu disse, esses trabalhos vinculam-se a um projeto mais abrangente sobre a recepção crítica e recepção literária da obra de Machado, que vem sendo realizado pelo professor Hélio. Em recente pós-doutorado na Fundação Casa de Rui Barbosa, ele se dedicou a pesquisar no Arquivo Museu de Literatura Brasileira, um material muito vasto e importante, a coleção de cadernos organizados por Plínio Doyle, os quais reúnem inúmeros artigos de escritores e de críticos a respeito da vida e da obra de Machado de Assis, datados desde a década de 1870 até 1990. São os 20 cadernos, cada um com cerca de 300 documentos, o que corresponde a por volta de 6 mil itens entre artigos, reportagens e notas. Então, são quase 6 mil documentos. Já na Biblioteca Mindlin, consta uma obra significativa para nosso estudo. Se chama Machado de Assis, Primeiro Centenário, 1839 e 1939. São três volumes encadernados que contêm recortes de artigos publicados em 1939 por ocasião do centenário de nascimento de escritura. O material é bastante rico, porém a maioria desses recortes não trazem as referências dos periódicos e não trazem as datas exatas em que foram publicadas. Então, aqui brincando um pouco com o título do livro do Machado de Assis, são como histórias sem data, sem os dados completos. Essa dificuldade se soluciona em geral com o recurso à obra Fontes para o Estudo de Machado de Assis, de 1958, de José Galante de Souza, que elenca em ordem cronológica verbetes provenientes de um levantamento bibliográfico de artigos sobre Machado desde 1857 até 1957. O livro do Galante tem um valor inestimável para pesquisa, recobrindo 100 anos de fortuna crítica. E também a hemeroteca digital da Biblioteca Nacional se destaca como fonte de pesquisa. Possibilita localizar e descobrir artigos, bem como suprir informações a respeito de algum recorte de artigo. Então, a questão que move o trabalho é a seguinte. Como os escritores brasileiros reagiram à obra e à figura de Machado de Assis? Como constituíram seus próprios caminhos diante da incontornava presença machadiana na tradição brasileira, na tradição literária brasileira. Buscados por esta pesquisa, os ensaios de ficcionistas e poetas acerca de Machado deixam ver não só a força da arte do nosso grande escritor, como também o movimento reflexivo, crítico, feito de aproximações e distanciamentos, empreendido pelos autores ao se posicionarem diante de literatura e trajetórias tão singulares que provocam questionamentos amplos e fundos nos âmbitos social, psicológico, moral, estético, cultural e político. Uma das inspirações desta pesquisa, como eu falei, é o novo livro do Hélio, justamente intitulado Machado de Assis, o escritor que nos lê. As figuras machadianas através da crítica e das polêmicas. Ele estuda momentos de inflexão da crítica que possibilitaram que o mesmo escritor fosse considerado figura de exceção, depois o brasileiro exemplar e mito nacional, ou um Shakespeare brasileiro, ou um realista e intérprete do Brasil. Diante da dificuldade de se fixarem nos sentidos da figura e da literatura machadianas, os vieses interpretativos escolhidos são reveladores dos leitores. O alcance de tal estudo diário, que se detém na fortuna crítica sobre Machado, inclusive em artigos de escritores, em especial de alguns modernistas, motivou o desejo de se realizar a seleção de artigos de ficcionistas e poetas a que nos temos dedicado. Entre esses autores estão contemporâneos de Machado, que sobreviveram a ele, como Antônio Salles, Medeiros e Albuquerque, Olavo Bilac e Rui Barbosa. Alguns menos conhecidos hoje, membros da Academia Brasileira de Letras, como Antônio Austregésio, Osvaldo Urico e Rodrigo Otávio. E escritores modernos, como Augusto Frederico Schmitt, Carlos Drummond de Andrade, Ciro dos Anjos, Graciliana Ramos, Jorge de Lima, Rubem Braga, etc. Enquetes publicadas na imprensa também são fontes de depoimentos significativos para a compreensão tanto da obra de Machado de Assis, como de seu impacto na formação de seus leitores e escritórios. Destaca-se um inquérito intitulado Os Escritores de Hoje Falam sobre Machado de Assis, que foi publicado em três números em um jornal em 1939. É um inquérito feito pelo José Condé, com dez escritores, Osvaldo Andrade, Murilo Mendes, Zé Luiz do Rego, Pedro Dantas, Lúcio Cardoso, Jorge Amado, Austrugido Pereira, Aníbal Machado, Manuel Bandeira e Otávio de Faria. Esse inquérito se centrou em três questões fundamentais. A influência de Machado em sua época e em geral, uma projeção sobre o aumento ou a redução dessa influência e a linguagem do romancista. Em particular, interessam-nos imagens concebidas por ficcionistas e poetas, as quais condensem de forma sugestiva as várias dimensões que se combinam artisticamente na obra de Machado de Assis. E, ao mesmo tempo, tais imagens certamente falaram do estilo e da perspectiva dos escritores críticos. Então, eu vou retomar aqui o Pupilas Cavas, do meu título, não para explicá-lo. Pupilas Cavas, que é o título do projeto do meu pós-doutorado. Claro que se pode pensar nos vários sentidos do substantivo pupila e da palavra cavas, que pode ser o verbo cavar e o adjetivo cavo. O adjetivo cavo é este que significa oco, como significa fundo. Cavo pode ser oco ou pode ser fundo. Quero justo ressaltar, então, o título da Pupilas Cavas, mas eu quero justo ressaltar um trecho do Machado de Assis em que ele observa que os melhores títulos prescindem de explicação. Trata-se da advertência da primeira edição do volume de contos e histórias sem data, publicado pela editora Garnier em 1884. Então, diz o Machado. De todos os contos que aqui se acham, há dois que efetivamente não levam data expressa. Os outros a têm, de maneira que este título, histórias sem data, parecerá a alguns ininteligível ou vago. Supondo, porém, que o meu fim é definir estas páginas como tratando em substância de coisas que não são especialmente do dia ou de um certo dia, penso que o título está explicado. E é o pior que lhe pode acontecer, pois o melhor dos títulos é aquele que não precisa de explicação. Vejam como em poucas linhas estão concentradas questões centrais da literatura, de Machado, mas não só, e, portanto, questões a que a crítica literária se dedica. Na advertência, Machado combina o que pareceria ininteligível ou vago e uma explicação. O título é história sem data, muito embora vários contos tenham data. Afinal, importam para ele histórias, situações ocorridas num dia, mas não especialmente desse dia. Percebam como a advertência contribui para ver no título um sentido que podemos chamar, com Antônio Cândido, de dialética entre local e universal. Os contos se situam numa data e lugar, mas valem para além da sua data específica. E essa ideia vem no estilo que traz a inteligência de rir do mundo e de si mesmo, ao apontar que o pior para um título é precisar de explicação. Pois bem, eu quero sintetizar com base na advertência de papéis avulsos as quatro dimensões amalgamadas na obra de arte. E indicar como a crítica a respeito de Machado de Assis nos dá balizas para a compreensão da literatura e da historiografia literária e da crítica brasileiras. Aqui, o meu pressuposto crítico vem de alguns estudos do professor Alfredo Bosley, os livros Reflexões sobre a Arte, de 1985, e Brás Cubas em Três Versões, de 2006. E também o ensaio Machado de Assis na Encruzilhada dos Caminhos da Crítica, que saiu em 2009 na Mael Revista Machado de Assis em Linha. Trata-se da compreensão da arte como combinação indissociável de quatro dimensões. Uma é a dimensão da representação social, para a qual interessa conhecer a realidade com suas datas e também a generalização sem datas, a qual aponta para a atuação de tipos sociológicos. Outra é a vertente da expressão subjetiva que busca apreender os impasses psicológicos e existenciais para além das datas, acolhendo o ininteligível. E também a vertente de construção formal e a de transitividade com o leitor se notam na advertência de história sem data, no estilo metalinguístico ao tratar do título, de maneira alterônica e jocosa em relação ao leitor. Então percebam como a cada uma dessas dimensões da arte corresponde a um viés analítico interpretativo. A dimensão de representação social é objeto da crítica sociológica, que no caso da literatura da leitura de Machado de Assis tem como expoentes Astrogido Pereira, Raimundo Faure e Roberto Schwartz. A vertente da expressão subjetiva é objeto de uma leitura psicológica e existencial em que sobressai, por exemplo, o sentido do homem subterrâneo aprendido por Augusto Meyer. Já a vertente de construção é objeto de leituras da intertextualidade, por exemplo, o estudo da forma xandiana feito por Sérgio Paulo Rouanet. E as análises da recepção se concentram na transitividade com o leitor. O que me parece importante reforçar é que essas dimensões são indissociáveis na literatura, tanto que o estudo de cada uma dessas vertentes de análise, o viés formal, o viés existencial e sociológico, fecundos em sua especificidade, cada um desses viés demanda dialeticamente das outras. Daí a tarefa crítica de perfazer o círculo hermenêutico entre o todo e as partes, considerando as quatro dimensões da obra de arte. A questão desse modo é pesquisar como os escritores se posicionam frente a essas dimensões da obra de Machado de Assis, como reagiram a literatura dele e encontrar imagens que prosadores e poetas criaram para se referirem a Machado de Assis. Eu citei aqui a advertência de História sem data como caminho para sintetizar essas várias vertentes da arte de Machado, mas também para destacar uma imagem com que o cronista e poeta Álvaro Moreira se referiu a Machado de Assis. Interessa lembrar que o Álvaro Moreira foi redator-chefe do jornal literário Dom Casmurro, que circulou no Rio de Janeiro de 1937 até 1946. E tinha como epígrafe, no jornal Dom Casmurro, tinha como epígrafe extraída da fundamental cena do velório de Escobar em Dom Casmurro, uma frase, quer dizer, a epígrafe do jornal chamado Dom Casmurro é uma frase da cena do velório de Escobar que falava da época do jornal, que era a segunda guerra e seria inspiradora hoje também. A frase que é a epígrafe do Dom Casmurro é a confusão era geral. Significativamente, Álvaro Moreira afirmou no ensaio de 1939 que o próprio Machado de Assis foi uma história sem data. No contexto, ele quis ressaltar o sentido da glória de Machado. O próprio Machado é a imagem que o Álvaro Moreira, com que ele se refere a Machado, a história sem data. Machado é uma história sem data, ou seja, permanece. Se, como se viu na advertência do livro, a imagem história sem data é bastante rica, também se mostra bem sugestiva para pensar no próprio Machado. Serve para pensar no escritor como um mito até um milagre, mas ao mesmo tempo fincado no chão histórico em que o menino do Morro do Livramento ascendeu socialmente. Os impasses dessa construção dos anos 30, do escritor como um mito, também motivaram a reflexão de Graciliano Ramos. É Graciliano o criador de uma imagem crítica que constituiu também inspiração para este trabalho. Graciliano concebeu a expressão sorriso franzido de Machado de Assis. Essa expressão sorriso franzido sintetiza a perfeição, a imagem que se tem da vida e da obra do autor das memórias póstumas de Brás Cubas, escritas com a pena da galhofa e a tinta da melancolia. Embora risonho na aparência, o livro contém em sua alma um sentimento amargo e áspero, conforme se lê no prólogo de Machado, terceira edição, de 1896. Se o sorriso é a expressão de contentamento, expansão prazerosa, o franzido compartilha a mesma raiz das palavras fracasso, fratura, confrangimento, naufrágio. E Graciliano o leitor se reconhece e se ressente diante desse sorriso franzido. Machado de Assis, o escritor enigmático, traz um riso dilacerado, simpatia e compaixão contraído em ironia de quem conhece a impassibilidade da natureza. Impossível não lembrar que é conhecida expressão ao vencedor as batatas e a que a precede em Quincas Borba, ao vencido, ódio ou compaixão. Essas frases retomadas na cena final do romance Quincas Borba, que é a coroação artística do vazio social e existencial de Rubião, conforme o humanitismo. Eia, chora os dois se sentes mortos se tens lágrimas. Se só tens riso, rite. É a mesma coisa. Vou ler para vocês o contexto em que aparece a expressão sorriso franzido, que está no artigo de Graciliano Ramos, Os Amigos, de Machado de Assis, publicado na Revista do Brasil em junho de 1939. O velho mestre do conto brasileiro não admite intimidades. É correto demais, vê longe e tem um sorriso franzido. Apreende-se já nesse trecho a ambiguidade entre admiração e distanciamento como marca da recepção da literatura machadiana. A admiração pelo mestre de visão aguçada se evidencia também na escolha certeira de substantivos e adjetivos com que Graciliano se refere a Machado ao longo do artigo. Escritor excelente, estilista notável, analista sutil. Ao mesmo tempo, sobressai a percepção quanto à difícil popularidade de Machado de Assis, que não admite intimidades. Graciliano tem consciência do quão difícil significa para o público a tarefa de entender e sentir a literatura daquele homem frio, medido, explorador de consciências. E o velho Graça exprimiu tal questão com a força também de ser estilo, ironizando o mal-estar dos leitores ao verem as motivações de ordinário interesseiras das ações humanas desveladas por aquele analista sutil. Quer dizer, o Graciliano ironiza o mal-estar de nós, leitores, ao verem as motivações de ordinário interesseiras das ações humanas. Diz Graciliano, em geral não gostamos que nos explorem a consciência. E ainda quando sabemos que a exploração é bem feita, necessitamos algum esforço para nos habituarmos a ela. E aqui se chega à questão que morre o artigo de Graciliano, justamente intitulado Os Amigos de Machado de Assis. Apesar de o autor de Dom Casmurro não haver procurado a popularidade e de a grande maioria desconhecer-lhe a obra, os poderes públicos desenhavam um caminho para transformar em ídolo o escritor de origem pobre que ascendeu. Observe-se que o texto de Graciliano foi publicado num volume da Revista do Brasil, comemorativo do centenário de nascimento de Machado, em 1939, durante o Estado Novo, para o qual interessava a consagração de mitos nacionais. Nesse contexto, o Graciliano sentia necessidade de chamar a atenção para o engodo de muitos se dizerem amigos de Machado de Assis e o alçarem à categoria de gênio, sem se darem ao trabalho de ler sua obra. O romancista alagoano, que estivera na prisão três anos antes, conhecia o perigo das generalizações, do respeito supersticioso votado pelas massas àquilo que ignora. Ao mesmo tempo, Graciliano compreendia que são necessários retratos, placas e livros reimpressos para se fazer de um escritor um símbolo de grandeza nacional. Tratava-se de representações materiais para o povo fixar a ideia de grandeza, assim como precisava de imagens, e aqui eu cito o Graciliano, assim como o povo, as pessoas precisam de imagens para segurar as noções de justiça, bondade, santidade e outras coisas caídas em desuso. Diz o Graciliano isso em 1939, vejam só. As pessoas precisam de imagens, vou repetir, para segurar as noções de justiça, bondade, santidade e outras coisas caídas em desuso. Também incomodava Graciliano a postura social de aparente neutralidade que ressalta da obra machadiana. De certa relativização de tudo se apura em arte, diversamente do proselitismo. Por outro lado, conforme depoimento para o mesmo jornal Dom Casmurro, de 1937, Graciliano se distanciava de Machado devido ao medo de definir-se deste. O Graciliano apontava o medo do Machado de se definir, a ausência completa da coragem de uma atitude. Julgando que ninguém trabalhou melhor a língua, ninguém melhor que Machado trabalhou a língua, Graciliano se ressente de que o autor do Memorial de Aires deveria ter refletido e iluminado a sua época, e conclui a semelhança de Mário de Andrade, não amar Machado de Assis. Já Drummond escreveu o belo poema para o bruxo do Cosmo e Velho, a um bruxo com amor. Então já finalizando um pouquinho, outro escritor que tem textos interessantes, aqui eu ainda vou me dedicar com mais calma, é Medeiros e Albuquerque, que foi contemporâneo de Machado de Assis. Medeiros e Albuquerque também oscila entre admiração e ressalvas ao que considera um problema, a ausência de personagens tipos em Machado de Assis. Afinal, ele próprio, Medeiros e Albuquerque, preferia construir tipos. Mas a admiração fala mais alto e Medeiros e Albuquerque usam uma imagem muito interessante. Ele diz que Machado ri para dentro, o que nos lembra a tragédia da menina Lucrécia, do caso da vara, que tossia para dentro, também analisado pelo professor Alcines. Esse riso para dentro, como o sorriso franzido, longe da gargalhada e sinal da inteligência, com o impasse entre expansão e retraimento, também faz Medeiros e Albuquerque falar da não popularidade de Machado. É fecunda essa reflexão sobre Machado ter criado personagens, não como tipos caricatos, mas como pessoas. Reflexão que se estende à própria figura do escritor. Essa reflexão entre os tipos e as pessoas. Ou, nas palavras agudas de Mário de Andrade, Machado de Assis analisou situações experienciadas por personagens, analisou momentos psicológicos. Assim, tendo como pressuposto crítico um olhar hermenêutico para a tradição da literatura e da crítica brasileiras, que considere a obra de arte em suas dimensões, de expressão subjetiva, de representação social, de construção formal e de transitividade com o público leitor, o propósito é ampliar e aprofundar o conhecimento e a compreensão da obra e da fortuna crítica, tanto de Machado de Assis, quanto dos escritores que se detiverem em sua criação literária. Por fim, melhor que explicar o título é terminar. E terminar com as palavras de Machado, com a passagem de Dom Casmurro, em que o adjetivo cava, o adjetivo cava, nos toca, perturba e permanece. Então, são palavras do Dom Casmurro. Retórica dos namorados. Dá-nos uma comparação exata e poética para dizer o que foram aqueles olhos de Capitú. Não me acorde imagem incapaz de dizer, sem quebra da dignidade do estilo, o que eles foram e me fizeram. Olhos de ressaca? Vá, de ressaca. É o que me dá a ideia daquela feição nova. Trazia, não sei que fluido misterioso e energético, uma força que arrastava para dentro, como a vaga que se retira da praia nos dias de ressaca. Para não ser arrastado, agarrei-me às outras partes vizinhas, às orelhas, aos braços, aos cabelos espalhados pelos ombros. Mas tão depressa buscava as pupilas, a onda que saía delas vinha crescendo, cava e escura, ameaçando envolver-me, puxar-me e tragar-me. Quantos minutos gastamos naquele jogo? Só os relógios do céu terão marcado esse tempo infinito e breve. A eternidade tem as suas pêndulas. Não por acabar nunca, deixa de querer saber a duração das felicidades e dos suplícios. Obrigada, Ieda. Agora a gente passa a palavra para a Larissa. Dá para ouvir? Acho que sim, né? Bom, boa tarde. Eu gostaria também de agradecer o convite do professor Ivan, a organização do evento, que está sendo muito bacana. E queria dizer que, na verdade, a minha pesquisa atual, que eu faço aqui com a professora Eliane e Robert Moraes, ela trabalha com Flávio de Carvalho e com Roger Caioá. Mas hoje eu voltei um pouco para uma questão da qual eu tinha tratado anteriormente, que eu achei que poderia interessar mais vocês, ou pelo menos ser mais familiar para vocês, que foi um pouco dessa relação do Flávio de Carvalho com a própria antropofagia ali, pelos anos 30. Mas, ao mesmo tempo, quando eu voltei para os textos, então, o meu resumo, ele dizia que eu ia trabalhar um pouco da crítica dele sobre o modernismo, mas não vai ser bem isso. Porque, quando eu voltei para os textos dele, para as questões, enfim, eu fiquei instigada a trabalhar um pouco com outras coisas. Então, o tema geral, digamos, é o do resumo, né? Essa relação com a antropofagia, mas eu vou trazer um pouco mais dos textos do próprio Flávio de Carvalho. E agora eu vou ler, porque se eu explicar demais, não vai dar tempo, né? Bom, o título do trabalho é Flávio de Carvalho, Canibal. Nos modernismos latino-americanos, o outro primitivo constituía o passado pré-colonial, participando do presente, na tentativa de se propor reformulações estéticas, de modo que, paradoxalmente, esteve vinculado ao próprio processo de modernização e a tentativa de se constituir a autonomia cultural do continente. No caso brasileiro, não fortuitamente, a literatura tornou-se repleta de cenas de fundação. Por exemplo, em Macunaíma, de 28, de Mário de Andrade, em Cobra Norato, de 31, de Raul Bopp, etc. E a vertente antropofágica desse movimento adotou uma perspectiva que concebeu o primitivo como o marco zero, atrelado a uma concepção linear do tempo. Por esse motivo, casos como o do artista Flávio de Carvalho, arquiteto, pintor e também escritor, embora ele seja muito menos conhecido como escritor, passaram praticamente em columnes aos estudiosos dessa vanguarda. Carvalho, desde a década de 30, apresentou diversas afinidades com antropofagia, no que diz respeito ao seu interesse pelo matriarcado, junto à filosofia de Nietzsche, para elaborar uma perspectiva diversa da origem. Nesses termos, o começo, ou a origem, se apresentaria para Flávio de Carvalho a semelhança da genealogia nietzscheana, preservando o conflito entre hierarquias e tornando-se imanente, de modo que o antes e o depois compartilham o mesmo espaço na obra, no sujeito e no pensamento. Essa concepção se apresenta nos seus primeiros escritos, os anos 30, e repercute nos textos mais tardios, de meados da década de 50. Por exemplo, na série Os Gatos de Roma, Notas para a Reconstrução de um Mundo Perdido, que ele publicou no Diário de São Paulo entre 57 e 58, depois eu vou explicar melhor do que se trata, e mesmo no ensaio A Origem Animal de Deus, publicado em conjunto com O Bailado do Deus Morto, em 73. Nesse sentido, perceberemos como a antropofagia que tocou Flávio de Carvalho desde o princípio, sem que esse se adequasse completamente ao projeto, foi posteriormente elaborada em uma sorte de escatologia, a qual transformaria a origem em um resíduo. Em Flávio de Carvalho, como veremos, resta-nos um princípio de camadas heterogêneas, pois ele não busca afirmação de identidades, como supunha o modernismo antropofágico, na sua tentativa de revirar os anais totêmicos e de encontrar a herança da raça brasileira. Nesse sentido, vale recordar que o mote inicial do movimento surge de uma blague, partindo da tese imaginária de Oswaldo de Andrade, defendida diante de Raul Bob e Tassila do Amaral, de que a rã seria um descendente comum à espécie humana. Flávio de Carvalho, um antropófago quase desconhecido, durante os anos 30 apresentou um intenso diálogo com os intelectuais envolvidos, direto ou indiretamente, com as propostas do movimento. Ele chegar a ser convidado para compor a bibliotequinha antropofágica com um ensaio que hoje não se sabe se chegar a sequer a ser escrito, e que se chamaria Brasil Freud. Essa coleção incluiria obras representativas do modernismo, como Cobra Norato, de Raul Bob, Macunaíma, do Mário de Andrade, e Samba Aqui, ou Os Restos de Cozinha, que na verdade era um volume composto pelo Manifesto Antropófago de Oswaldo de Andrade e por uma seleção de textos de outros autores. Carvalho ilustrar as capas da primeira edição de Cobra Norato, das edições póstumas de Poesias Reunidas e de Memórias Sentimentais de João Miramar, de Oswaldo de Andrade, e colaborara com a revista de antropofagia. Além disso, foi o delegado antropofágico do 4º Congresso Pan-Americano de Arquitetura do Peru, onde ele apresentou a sua famosa tese, Cidade do Homem Nú. Publicado posteriormente no Diário da Noite, em 1930, esse texto ecoa diversas das hipóteses apresentadas por Flávio de Cavalho no Manifesto Antropófago de 28. Não, perdão, por Oswaldo de Andrade. Quais sejam a ideia de que as concepções cristãs da família e da propriedade representariam o embrutecimento da sociedade e de que uma comunidade ideal se instituiria sem a necessidade de Deus, propriedade ou matrimônio. O homem teria vivido até então repetindo tragicamente os ensinamentos da filosofia clássica e teria suprimido a satisfação e a liberação dos seus desejos. Portanto, o homem nu seria, para Flávio de Cavalho, o homem nitiano, ou seja, cito ele, uma ressurreição do homem primitivo, livre dos tabus ocidentais, apresentado sem a cultura feroz da nefasta filosofia escolástica. Fim de citação. Somente o homem livre despido, habitante da cidade antropofágica do futuro, poderia saciar plenamente seus impulsos vorazes, sexuais e criativos. Cito novamente o fragmento da cidade do homem nu. A cidade antropofágica satisfaz o homem nu porque ela suprime os tabus do matrimônio e da propriedade. Ela pertence a toda a coletividade. Ela é um imenso monólito funcionando homogeneamente, um gigantesco motor em movimento, transformando a energia das ideias em necessidades para o indivíduo. Realizando o desejo coletivo, produzindo felicidade, isto é, a compreensão da vida ou movimento. Fim de citação. Vale salientar que Flávio de Carvalho redigia, em 1933, uma peça intitulada O Bailado do Deus Morto, para ser representada no Teatro da Experiência, laboratório de pesquisas dramatúrgicas, fundado pelo artista como parte do Clube dos Artistas Modernos. Então, nesse teatro, para esse teatro, o Oswald chegou a ensaiar uma peça, O Homem e o Cavalo, que seria apresentada lá também. Mas o teatro foi fechado na estreia, na primeira apresentação do Bailado do Deus Morto, pela polícia. Em diversos aspectos, o Bailado dialoga com o conteúdo dos ensaios teóricos de Oswald de Andrade acerca do messianismo e do matriarcado. Carvalho apresenta uma figuração do assassinato do pai primordial, discutido por Sigmund Freud em Totem e Tabu, posteriormente substituído por um totem. No texto carvalhiano, a divindade aniquilada passa a compor a humanidade por meio de amuletos e resíduos do seu corpo. Então, tem o argumento do Bailado, o peça, que é formado por um herói, pelos lamentadores e por uma mulher. E eu vou citar dois trechinhos só que diz Eu sou médico, com o pescoço e os gânglios, fabricaria o novo Deus. Segundo trecho, o lamentador diz O Deus mudou de sexo, a banha lubrificará o moto contínuo. E, bom, aqui tem o som de vários instrumentos africanos no meio da citação. Nesse caso, o ato de devorar recorda, por um lado, um propósito semelhante ao hecarístico de ingerir o corpo divino para rememorá-lo. E, por outro, assegura a decadência da sociedade patriarcal e a ascensão da potência feminina. Ora, no manifesto, o Oswald de Andrade instigava, como Flávio de Carvalho, a reação contra o homem vestido, a oposição à sociedade patriarcal, à institucionalização da lei e ao cristianismo em favor de uma comunidade que estivesse regida pela criação dinâmica, pelos processos em detrimento das grandes obras canônicas. Então, tem um trechinho que o Oswald diz Roteiros, 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 que se refere tanto ao itinerário das grandes navegações quanto a uma defesa de gêneros textuais mais fragmentários, de formas de pensamento que não procurem se fixar, que são características da literatura do Oswald e também dos textos do Flávio de Carvalho. Como contemporaneamente defendem antropólogos como Eduardo Vêros de Castro, a antropofagia oswaldiana, a antropofagia de uma forma geral, mas também a oswaldiana, procurava reformular uma estética e uma ética por meio de uma filosofia provinda dos povos ditos primitivos, que se baseia na ideia de comunhão com a natureza e os outros seres, de produção de afinidades diversas que não do parentesco. Seja nesse momento nas elaborações mais maduras de seus vasos filosóficas e antropófagas em crise da filosofia messiânica, ensaios de 50, da década de 50, Oswald de Andrade compreende o retorno ao passado pré-teutêmico da sociedade matriarcal como uma tentativa de manter em um equilíbrio entre o desejo de crer e o senso de coletividade. Ou seja, tanto o matriarcado quanto o primitivo poderiam ser vistos como uma potência residual, capaz de enfrentar as culturas patriarcais e o messianismo católico, o qual deixaria traços no fenômeno dos estados totalitários. Nesses termos, Oswald e Carvalho se opuseram às instituições como igreja, família e Estado, embora Oswald de Andrade tenha fundamentado a sua compreensão da topofagia na filosofia marxista, como vemos em Outropófago, de 54. Outra distinção entre ambos está no fato de que o artista brasileiro pouco se vale das culturas ameríndias para esboçar as suas teses sobre o matriarcado e a fome, pois segura em seus escritos tanto exemplos dos povos latino-americanos quanto das mitologias africana, greco-romana e egípcia. Portanto, o autor do Bailado do Deus Morto se vale de uma sorte de etnologia invertida que se volta à Europa em busca dos sintomas da cultura que lhe era contemporânea. Oswald de Andrade defendia no Manifesto Antropófago o retorno à época primeira, uma idade de ouro, em que havia uma relação entre o culto e a magia quando o poder era performático e dinâmico. Cito um trechinho do Manifesto. A magia e a vida tínhamos a relação e a distribuição dos bens físicos, dos bens morais, dos bens dignatários e sabíamos transpor o mistério e a morte com auxílio de algumas formas gramaticais. Fim de citação. A idade de ouro à época do futuro do homem nu não é a mesma que a de um primitivo ingênuo ou bom sovagem, como o romântico ou russoniano, mas do típico primitivo, perdão, a do primitivo tomado pelo chiste, pela ironia, como herói macunaíma ou como os índios do homem sol de O Turista Aprendiz. Mário de Andrade intercala no seu diário de viagem do Amazonas até o Peru o roteiro de uma narrativa ficcional esboçada em sete breves fragmentos. O primeiro se intitula A tribo dos pacás novos e os demais índios do homem sol. Na sátira etnográfica, remetendo ao procedimento da paródia, o autor afirma que esses índios invertiam elementos do alto e do baixo, do belo e do grotesco, provocando riso nos leitores. Esse suposto povo, os do homem sol, considerava boca e a face as partes indecentes ao invés do ânus, do sexo e das nádegas. Por isso, os rapazes, cito Mário de Andrade, se floriam sem a menor sexualidade. Preferiam uma espécie de lírio sarapintado e roxo e amarelo que dava na beira dos brejos e tinha uma haste muito fina e comprida. Cortavam a flor com haste e tudo e a enfiavam no assento, o que lhes dava um ar meditabundo. Fim de citação. Nesse fragmento, como é Macunaíma, o autor realiza um procedimento comum aos intelectuais surrealistas de intercambiar as posições dos órgãos corpóreos, embora, no seu caso, Mário de Andrade se refira, com a troca, à perspectiva com que o corpo é encarado na civilização. Os índios do homem sol, em certo sentido, parodiam a própria etnografia, bem como o choque provocado pelo contato com o nativo a partir do surgimento dessa disciplina. Em Flávio de Carvalho, a estética e o pensamento do modernismo antropofágico teria operado saltos ao longo de sua atuação como escritor, de modo que ele se vale de uma antropofagia intempestiva e desprovida de qualquer pretensão fundadora e representativa da nação. Então, ali nos anos 30, ele está bem pertinho e depois ele toca no assunto mais de outra forma. Se examinarmos os indícios das relaborações desse pensamento em seus textos dos anos 50, concluiremos, Nietzscheanamente, que o eterno retorno do mesmo nunca é idêntico ao que foi, mas lança nova luz ao passado e provoca uma abertura no presente. Então, já distante do modernismo das décadas de 20 e 30, Flávio de Carvalho se dedica a uma série de 65 escritos que se intitula, até o número 24, Os Gatos de Roma. E depois, a partir desse mesmo número, Notas para a Reconstrução de um Mundo Perdido, publicada no Diário de São Paulo entre 57 e 58. Nesses textos, ele elabora uma noção peculiar de homem primitivo ou do começo. Normalmente, ele designa como homem do começo. Desvinculado do passado histórico, ao passo que também sugere que a questão da antropofagia excederia os ritos ameríndios à estratégia de apropriação estética para expressar-se como o mais puro apetite. Nessa série de escritos que mesclam conceitos das mais diversas ciências, como a antropologia, a neurologia, a estética, a história natural, então é um texto com um gênero bem definido, o autor elabora uma genealogia do desenvolvimento da dança, do desenho, do canto, bem como da linguagem daquele que ele designa como homem do começo. Desse modo, Flávio de Carvalho aponta para o fato de que o que geralmente se definia como telúrico e primitivo, seja esse concebido como os povos naturais ou como os loucos ou a própria natureza, seria inseparável da cultura sem ter necessariamente se instalado em seu seio em um passado remoto. No relato teórico-ficcional, ele realiza uma investigação imaginativa, a qual inclui cientistas norte-americanos, como Edward Lee Trebs, que foi o fundador da fonodiologia nos Estados Unidos, buscando uma associação entre o desejo mais primordial do homem, a fome e o surgimento da linguagem. Em um texto que se intitula O Monólogo da Fome, o autor afirma que o homem, de qualquer etnia e proveniência geográfica, faria uso de uma linguagem internacional, balbuciada nos primeiros trimestres de vida, a do monólogo da fome. Esse monólogo teria sido pronunciado tanto pelo solitário homem do começo como pela criança, simultaneamente ao aparecimento da mímica, uma sorte de escritura feita com o próprio corpo. Eu vou citar o trechinho do texto dele. O Monólogo da Fome é a primeira linguagem internacional. Manifesta-se em todos os povos da Terra da mesma maneira. É a primeira linguagem do homem. Todos os povos da Terra balbuciam nos primeiros meses de vida a mesma linguagem. Essa manifestação de internacionalismo se encontra no início da evolução do homem, como também nos primeiros meses de vida da criança. As crianças até dois anos falam uma linguagem internacional. A força dessa linguagem internacional, situada no início das coisas, é tão grande que continua sendo a única linguagem internacional existente, apesar das grandes comoções por que passou a evolução do homem. A boca, os lábios e a laringe, portanto, primeiramente serviriam para saciar a fome, conduzir o alimento ao estômago, para só então se destinar à linguagem. Reduzida ao mecanismo corpóreo, cuja função é meramente assegurar a manutenção da vida, a devoração aqui é descrita quase cientificamente, desligando-se, portanto, de qualquer intento ritualístico, como aquele que estaria presente entre os antropófagos ameríndios. Em um primeiro olhar, sequer nos permitiria supor uma relação com a estética defendida por Oswald no Manifesto de 28. É somente no ensaio publicado em conjunto com o bailado do Deus morto em 73, que se chama Origem Animal de Deus, que Flávio de Cavalho porventura nos fornece uma chave para compreender a que alteridade se refere na sua reflexão sobre a fome. Como vimos no texto O Monólogo da Fome, o autor discorria a respeito da mera propagação da necessidade e de seus inúmeros retornos ao longo da história. Na reelaboração dessas ideias, em 73, ele afirma que a fome seria o primeiro instinto do homem, superior, portanto, ao desejo de crer de que trataram Oswald de Andrade e que, por isso, os deuses e a religião teriam surgido do apetite. Dois órgãos seriam, então, tidos como responsáveis para restituir uma ligação anímica do sujeito com a natureza, a boca e, agora, também o intestino. A boca serviria para a injeção de alimentos e, igualmente, para estabelecer laços sociais por meio do beijo, da fala, dos gestos. Por outro lado, o sexo e o intestino permitiriam uma conexão verdadeira entre o homem e o entorno. Portanto, a partir das considerações sobre a fome e o aparelho digestivo, a devoração da divindade e a proximidade entre o homem e a natureza, o artista realiza um caminho diverso daquele da antropofagia oswaldiana, ao reforçar não o desejo de crer como inerente ao homem, mas a presença de um apetite puro e sem objeto que não encontra a comunhão possível, pois não permite a homogeneidade entre o sujeito e aquilo que é ingerido. Se no bailado do Deus morto a divindade era devolvida aos homens na forma de resíduos, chifres, ossos, pelos e gordura, ao afirmar que a ligação possível do homem com o meio ao intestino, o autor não sugere que o produto desse banquete, que teve como prato o Deus animal, tenha, por fim, se tornado um excremento. Essa parece ser a resposta formulada por Flávio de Cavalho nos anos 50 e 70, a qual talvez se incline mais propriamente aos escritos de Jorge Batai do que a antropofagia de Oswald de Andrade, ao restituir a união perdida entre o religioso e o profano na civilização, entre os expulsos impulsos escritores e os da apropriação. Esse percurso sucinto pelos textos carvalhanos revela-nos igualmente a intempestibilidade de seu pensamento, pois, como vimos, o artista brasileiro não alinhava sua proposta etnográfica e estética, nem a afirmação da origem, nem o impulso de transcendência, aspectos que ainda estiveram presentes na retomada posterior da antropofagia pela literatura e pela arte brasileira. É isso. Bom, primeiro eu queria parabenizar as duas, né? Muito bom ver uma... Enfim, falas claras e com tanta paixão, por exemplo, como a Ieda leu o seu texto. Então, vou começar fazendo algumas perguntas para elas pontuais e aí a gente... Eu abro para perguntas outras. Na verdade, é interessante ver como dois trabalhos que a princípio falaram de coisas muito diferentes, né? Tocam aí em alguns pontos de aproximação. Por exemplo, elas estão falando do modernismo ao mesmo tempo que está falando lá do Machado. Enquanto eu li os resumos e pensava um pouco no que elas tentam problematizar dos dois objetos, a gente está com muito a questão da... Quanto vocês tentam criticar uma homogeneidade que pode aparecer ou na crítica do Machado ou, por exemplo, na aproximação rápida do Flávio de Carvalho à antropofagia do Osvaldo. E aí, queria fazer umas perguntas mais para começar o debate aqui. O trabalho da Ieda... Eu fiquei curiosa de uma coisinha, enquanto você trouxe os fragmentos do Graciliano comentando a relação com o Machado. Eu fiquei me perguntando em outros momentos, porque ela falou bastante do livro, aliás, fazer uma propaganda do evento mais tarde. O Hélio também vai lançar aqui. Um pouquinho mais cedo, hoje a tarde, ele vai passar aqui. Então, nos trabalhos que você aponta da década ali de 30, especialmente 37, 39, do Graciliano, enfim, você fez referência a esses trabalhos, mas eu fiquei curiosa de saber se, em outros momentos, a crítica dele ao Machado é importante nos escritos críticos dele ou para a obra dele. Então, eu fiquei um pouco curiosa disso. e também de saber se um outro romancista que você cita também no começo, no final você falou de outros agora, mas não mencionou ele, o Jorge Amado. Fiquei curiosa de saber também o que ele diz ali na produção de 39. Achei, queria só te parabenizar também pelo destaque que você faz aí muito lindo do perigo das generalizações. Foi um momento importante a sua fala. E para a Larissa, na verdade, queria perguntar algumas coisas também que se responderam enquanto eu fui te ouvindo. Espera aí, deixa eu achar a minha bagunça, a minha pergunta. Cruel. Ia perguntar para ela sobre o título dela, mas depois da fala da Ieda, sacanagem. Mas vou perguntar. A escolha do canibal. No final agora eu vou responder, mas o resumo que eu tinha antes, essa pergunta ficava ainda aparecendo para mim. Então, queria que você falasse um pouquinho da palavra do canibal. E aí, uma pergunta que me aparece bastante, também é cruel porque a gente tem pouco tempo, mas se você pudesse falar um pouco mais do conceito de matriarcado para o Flávio de Carvalho. Na comparação, fiquei pensando um pouco quanto é difícil a gente hoje, século XXI, olhar para o matriarcado no Oswald. Então, acho que você explicou bem as tentativas de crítica à cultura patriarcal e tudo mais, mas fiquei um pouco curiosa de ouvir um pouco mais quais seriam os passos para a libertação desses valores e a diferença dele em relação aos Oswald. Se puder, me dá mais uma. Isso que você falou bastante no final da questão do internacionalismo dele, o quanto o primitivismo no Flávio de Carvalho aparece mais como internacionalizante, também acho que você já tocou agora no final, mas fiquei me perguntando então a questão do conceito do nacional para ele no debate do modernismo, como que fica? Acho que aí seriam distâncias grandes em relação a outros modernistas. A primeira questão se diz do Graciliano, na verdade tem esses textos sobre o Machado, tem alguns fragmentos até dos que eu citei que estão no Conversas no meu livro com o Tiago que está ali. Aliás, eu vou fazer a propaganda do livro dele, eu fiz a propaganda do livro do Elie, vou fazer propaganda sexta-feira lançamento do livro do Tiago, da tese dele. Assim, a propaganda de todos os bons livros e tem o livro do Bruno que saiu também da Edusp. todas as propagandas. Mas, então, o Graciliano não tem textos posteriores, quer dizer, do mensagem não... E aí, do Jorge Amado tem algum outro texto, quer dizer, agora eu não lembraria até do navegação de Cabotá, mas, na verdade, no trechinho justo da entrevista, da enquete que eu citei, é bom que o trechinho do Jorge Amado é curto, então dá pra ler. Ele diz assim, creio que relativamente tem sido bem pequena a influência... Parece até que está um pouco de mau humor quando responder, mas... Creio que relativamente tem sido bem pequena a influência de Machado de Assis na vida brasileira em geral. Muito maior tem sido a de essa, por exemplo. É verdade que ainda hoje ele influi no estilo de muita gente, no jeito de fazer romance. e essa influência tende a diminuir. Aí a pergunta, e o que acha da linguagem de Machado? Aí aqui a resposta interessante do Jorge Amado. A sequidão de linguagem de Machado foi útil porque serviu para equilibrar certo excesso de gordura que a oratória deixou no nosso estilo literário. A linguagem de Machado é... Até achei curioso que eles... A linguagem de Machado é, como diz Álvaro Moreira, é coincidência que eu citei em Álvaro Moreira. A linguagem de Machado é, como diz Álvaro Moreira, muito escrita. Uma imagem curiosa. A linguagem é muito escrita. Até vou emendar porque não sei se dá tempo, mas eu achei interessante nessa enquete um trechinho da resposta do Oswaldo de Andrade. O Mancha falou também sobre o Oswaldo. Diz assim, é interessante até como estímulo na situação atual também. Diz assim, o seu pessimismo, o pessimismo de Machado de Assis aclarava os defeitos de uma classe e não os da nacionalidade. Punha em relevo o mau miúdo de uma sociedade em decadência e transição. Posso afirmar, prossegue Oswaldo, que a minha geração no seu primeiro contato com a literatura encontrou nesse terreno desconcertante da descrença e da ironia oferecido aqui por Machado e por essa de Queiroz em Portugal. Encontrou nesse terreno desconcertante da descrença e da ironia, não um convite ao desalento, à preguiça e à descrença, mas bases enxutas para os entusiasmos de que seria apostar no futuro. Depois ele fala do amável e do inconformismo do Machado. Aí é diferente do que o Marlon de Andrade não se conforma com o que ele entende com o inconformismo. Bom, eu vou tentar ser breve. Sobre o título, na verdade, foi um pouco uma brincadeira com essa questão da antropofagia, embora o próprio Oswaldo de Andrade vá falar seriamente que existe uma diferença entre o canibalismo e a antropofagia ritual, com toda a questão ritualística que está envolvida, a antropofagia para os Tupinambás, para os Arauete, para outros povos. Bom, quanto à questão matéarcal, eu não entrei nela porque isso é algo que ele discute mais em outro texto, que é um livro dele que ele escreveu, que nunca foi publicado, é um inédito, eu trabalho com ele, pretendo editar, se eu conseguir os direitos, claro, que é um livro que ele escreveu entre 35 e 50 anos, e se chama O Mecanismo da Emoção Amorosa. Então, ele diz que é um estudo sobre matriarcado e, de fato, ele vai pegar, ele vai fazer nesse estudo uma pesquisa com diversos antropólogos, entre eles o Balinowski e ele trabalha também com mitologia africana, com vários mitos africanos, mas, ao mesmo tempo, ele mistura isso com até fatos diversos, assim, com eventos de jornais, enfim, é uma coisa super heterogênea, até por isso eu falo que o que ele faz tem algo de científico, mas é um pouco ficcional também, não dá para você tomar como uma tese acadêmica, como um trabalho, é uma coisa meio que joga um pouco. Quanto à questão do nacional, bom, agora você falou como seria complicado falar sobre o matriarcado no Oswald, mesmo nele no presente, é claro que se a gente for olhar para os estudos que eles fizeram com os olhos de hoje, com toda essa questão do feminismo e etc., que é muito importante, algumas coisas na própria linguagem que o Flávio mesmo usa para fazer o que ele fazia parece um pouco controverso, mas a gente tem que pensar também que naquela época a mulher não podia se divorciar, por exemplo, não era permitida a mulher que se divorciasse, então até nessas questões eles tocavam, quando o Oswald já fala do matrimônio no Manipesto ele está falando dessas coisas também, então, enfim, claro que em alguns sentidos pode parecer talvez um pouco eu não queria usar a palavra retrógrada, mas eu sei que se a gente for olhar meramente como a gente pensa hoje em dia vai ser um pouco esquisito. A questão do Nacional no Flávio de Carvalho eu posso dizer que praticamente não existe, ele vai tocar nisso quando ele vai falar sobre os modernistas, então, quando eu fiz o resumo que tinha ali um ensaio que eu citava no resumo um ensaio dele falando da Tarsila, ele vai dividir a pintura da Tarsila em vários períodos e um deles seria esse período mais preocupado em tratar da natureza brasileira e etc., uma coisa mais... E ele diz que ela é uma grande pintora do Brasil, a maior pintora que representou a nação, etc., ele tem ali aquele pezinho no modernismo, mas justamente por ele ser essa coisa, essa coisa, por ele ter sido muito heterogêneo no pensamento dele, muito errático mesmo, até nessa coisa das disciplinas que ele estuda, ele não escreve sobre literatura diretamente, mas ele está num diálogo muito forte com os intelectuais ali do modernismo, que escreveram sobre ele, mas escreveram sobre projetos de arquitetura, sobre outras coisas. Então, acho que é isso. Ok, então vamos abrir para perguntas, não sei se quiser vir o microfone ou falar de onde vocês estão. Queria perguntar para a Ieda, Ieda, boa tarde, Eduardo, parabéns às duas pela fala. Quando você fez essa última fala sua sobre o Jorge Amado é bem interessante, porque talvez mais com a da polarização ali na década de 30 entre regionalistas e intimistas. Você citou no seu texto o Otávio de Faria e o Lúcio Cardoso e aí queria ver como é que, assim, se o Jorge Amado como regionalista e ele criticando inclusive o uso da linguagem no Machado, que tem um corte de gordura, mas também não tem um rebuscamento que ele talvez estava aproveitando na literatura dele. E eu queria saber se você chegou a ler alguma coisa sobre os intimistas falando sobre o Machado. O Otávio, o Lúcio, o Augusto e o Fabricio Schmidt. Então, do Otávio são dois artigos, quer dizer, agora eu não... Mas nessa enquete que eu trouxe, tem, eu posso ler algum trechinho. Acho que você estuda o Lúcio Cardoso, não é? Tem que achar aqui, que assim eu não lembro mais de cabeça. Pode ler, dá tempo de ler do Lúcio Cardoso? Depois eu te passo também. Mas do Lúcio Cardoso eu não encontrei que eu me lembre assim, algum artigo do Otávio de Faria, artigo sobre a psicologia, até bem essa psicologia no Machado. Tem dois ensaios. Do Lúcio Cardoso tem nessa enquete. Não é possível negar a influência de Machado de Assis na sua época e em geral, como essa Lúcio Cardoso. Grande romancista, o autor de Dom Casmurro, é por si só quase toda a tradição literária brasileira. A sua voz mais poderosa, o mais nítido ponto de referência para qualquer plano de vida intelectual brasileira. É por si só quase toda a tradição literária brasileira. Essa influência tende a aumentar ou a diminuir. Mas a influência de Machado de Assis tende inevitavelmente a diminuir. Já quase não existe. O que é um bem para todos nós, pois é sinal evidente de que surgem riquezas mais complexas. O que entre nós denomina-se atualmente Escola de Machado é um mito. A criação do romance carioca obra de pura incompreensão. É apenas o efêmero de Machado de Assis, pois a sua lição profunda ninguém a exprimiu melhor do que ele mesmo e seria inútil tentar renová-la através de vozes que só poderiam ser inferiores. Escritores como Ciro dos Anjos e Graciliano Ramos, em que tantos viram influência do grande autor de Memórias Póstumas de Brascumbas, são espíritos perfeitamente autônomos, possuidores de uma vida própria cuja importância é fácil de discernir. Quanto à linguagem de Machado, diz Lúcio Cardoso, é a de que ele teve necessidade é a de que ele teve necessidade para vazar os seus romances. Acresce o mérito de ser sóbria, elegante e correta. Não muito raro, quase pobre. Mais alguém? Posso perguntar para a Ieda também. A Ieda especializa na obra de Graciliano, então, o que você destacou na sua fala das posições críticas da Graciliano e do que ele é a de 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 que ele e, sabendo que o seu conhecimento profundo da obra de Graciliano, eu vou te perguntar como você compara ou contrasta as posições críticas que foram os ativos e o argumentamento também profundo da obra de Graciliano na produção literária do Graciliano. Isso deve ser falado sobre mais um pouco. Mas, do Graciliano, a comparação é difícil até falar isso. Hoje, estou fazendo propaganda de livros, mas estou fugindo um pouco da sua pergunta que demandaria mais tempo até formular, mas vai sair um livro proximamente organizado pelo L, pela professora Marta de Sena da Casa Rui, em que a professora Marta de Sena tem um artigo sobre Comparando Dom Casmurro e São Bernardo. Até quer dizer, eu escrevi para esse livro um texto sobre o Léo Vaz, que aí eu vou brincar, Marta é dona do grupo, então até uma vez a Flávia brincou comigo, não, Graciliano, a Marta já tinha escolhido, então ela, não, eu estou brincando, mas é um ensaio muito interessante da Marta Comparando Dom Casmurro, em que até tem uma certa diferença, mas ela fala muito da questão de que o o Machada teria um humor que o Graciliano não, quer dizer, na análise de São Bernardo, ela disse, não sei se eu 100% concordo com isso, mas a análise da Marta é muito boa, ela cita alguns trechos, agora eu não sabia dizer, mas muito interessante, mas você me pergunta o sentido do Graciliano em relação ao Machado. As diferenças, entre aquilo que aparece nos ativos, o que você vê, você como conhecendo o Renato do Graciliano, dessa posição do Machado normal? É, o Graciliano nas entrevistas, até em depoimentos para o Homero Senna, ele mesmo dizia que em entrevistas ele exagerava, então tem uma entrevista do Graciliano para o Carpó, em que o Graciliano desfaz dos romances, ele fala que, um pouco eu acho que ele pensava isso, que o Machado era sobretudo contista, até isso eu respondo um pouco, que é outro trecho do Graciliano sobre o Machado, que ele fala que o Machado é sobretudo contista e não romancista, que se for ver a forma, digamos, do romance do Machado, tem muito de fragmento, pelas memórias póstumas, então o Graciliano, se bem que de certa forma o próprio Graciliano começava sempre a escrever a partir de contos, se pensar os romances partiram de contos, o mesmo Vidas Secas, também tem, que é uma questão interessante pensar como até moderno, digamos, como a partir de contos depois desenvolvia a construção do romance, mas sobretudo, em termos da comparação, tem a questão social, que digamos, no Graciliano, a gente sabe que a questão da representação social é mais evidente, digamos, e no Machado sempre, até um texto, por causa do Machado que eu penso nos textos que eu ando lendo, fala um texto do Eça de Queiroz, na verdade, é uma pergunta, o Eça de Queiroz perguntaria, eu só tenho que lembrar de quem que, a questão é assim, é um texto que fala que o Eça de Queiroz perguntaria o que o Machado pensava das questões da república, quer dizer, uma questão social, e a resposta é não, é um texto que ajudou lá, o Bilac que comenta sobre o Eça de Queiroz, ele diz, não, o Machado, você não sabe claramente o que ele pensa em termos sociais, quer dizer, não, então, nesse sentido, o próprio Graciliano tinha um pé atrás, que é o que eu falei mesmo, o Mário de Andrade, em relação ao Machado, de achar que o escritor deve iluminar, no tritinho que eu vi, deve iluminar mais a questão social, e no Machado a gente não consegue definir, muito embora, nessa questão do sorriso franzido, tenha algo de trágico, que o Machado viveu a experiência da ascensão e sabe o ambiente em que viveu e conquistou o espaço, então, nesse sentido, há algo de trágico na obra, então, é claro que o Graciliano desfazia do Machado, mas é óbvio, e também tem esse sentido de ser comparado ao Machado, que também é um problema, para a pessoa pode se formar e também se identificar como escritor, então, é um impasse, quer dizer, isso, sobretudo, no texto que eu escrevi sobre o Léo Vaz, é muito forte também, vários textos sempre falam do Léo Vaz e do Ciro dos Anjos, como escritores que seriam machadianos, e isso também era um impasse, esse livro do Léo, sobretudo, Româncio e o Professor Jeremias, é um livro muito bom, você percebe o estilo que é machadiano, mas, ao mesmo tempo, o ambiente, que é do interior de São Paulo, tem uma questão da representação histórica, até da questão do café, que é muito interessante, até hoje, mas o livro teve muito sucesso, por Monteiro Lobato, que descobriu o Léo Vaz e publicou, e teve várias edições, mas hoje, a gente fala, quase ninguém conhece esse romance do Professor Jeremias, e é uma história de um professor, mas não sei se eu desviei um pouco da... É, outra hora, a melhor. Mais alguém? Acho que é isso. Bom, queria agradecer as duas, acho que a gente encerra mesmo. Obrigada. 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 Obrigada.